Esses dias eu tava revendo as animações antigas do Gato Galáctico, porque tava pegando referência pra desenhar, é claro. E assim fiquei comparando os vídeos antigos dele com os atuais. E meu amigo... O maluco mudou, viu? Antes de continuar, eu só queria pedir pra você não levar esse vídeo a sério. Até porque eu não tenho a intenção de atacar ninguém, só de demonstrar o quão nossos queridos youtubers passaram de pessoas felizes gravando algo totalmente aleatório que futuramente iria ser uma fab do futuro, pra pessoas que fazem algo totalmente diferente, no bom sentido. Eu acho. Por isso, vamos voltar para o Ronaldo, o cara que trouxe o conteúdo de animação sobre histórias de sua vida. Bom, ele e o Saiko. Mas nós sabemos de onde eles tiraram essa ideia. E isso não tem nada de errado, até porque a grande maioria do pessoal do Brasil pega algumas ideias que os americanos já criaram, como vlog e análise de Games Weez, o FFG do Sr. Wilson tá aí pra provar, e acabou transformando em seu próprio estilo. Mas nem sempre essas ideias conseguem se manter por muito tempo. Até porque o Ronaldo de 2017 pra cá acabou mudando muito com seu conteúdo. Não porque ele queria tentar algo diferente, mas sim por causa do seu próprio YouTube. Sim, o próprio YouTube conseguiu se manifestar pra piorar o canal do Ronaldo. Tudo bem que às vezes ele posta algumas animações do canal principal, mas a grande maioria vai pro canal do Coelho, fazendo postar cada vez mais e mais para não perder sua monetização e divulgação do próprio YouTube. Tudo bem que a parte financeira a gente entende, mas e a parte pessoal? Pois o Ronaldo não é o primeiro que sobra sobre esse assunto. Tem vários canais de animação que já sofrem disso também, como Ruecad, Mendoim, M, Dinossauro e Pet. E outros que desistiram do meio do caminho, como Drowmax, Nerd e a Interpassei. Tá, esse último nem tanto, mas alguns deles desistiram não por causa do YouTube, e sim pelo seu gosto pessoal. O Nerd eu não tenho certeza do porquê ele parou, mas o Drow disse que não gostava mais de desenhar, fazendo ele parar com as animações. E isso não tem problema nenhum, as pessoas mudam e o público muda junto com ele, na grande maioria das vezes. E foi isso que aconteceu com o Ronaldo, ele não tava conseguindo manter a frequência com os vídeos de animação, então passou pra algo que era muito fácil de se manipular hoje em dia. A criançada! E olha filhão, tá indo muito bem. Mas tenho certeza que tem gente que até agora tá comentando pra ele voltar com as animações antigas que era melhor. Mas não. Uma coisa que nós temos que entender. Sim, nós! Pessoas que assistem vídeo dessa tal pessoa. Nós crescemos. E o criador cresceu junto. Tanto no bom ou no mau sentido. Depende do seu ponto de vista. E como se a gente que cresceu assistindo TV Globinho, ou o canal da Cartoon Network, Raiz no caso, fosse ver a criançada de hoje em dia, ficar vendo Peppa Pig hoje em dia, toda hora, toda vez, sem parar, e repetindo, e achado pra caralho. E é isso que tá acontecendo com o público hoje em dia do YouTube. A grande maioria dos canais, eles estão mudando para atingir um público diferente. Isso afeta um pouco o coração, que eu sei, cara, dá um aperto no coração, mas faz parte. Mas se não fosse por isso, com certeza a grande maioria dos youtubers já estaria fora da plataforma como a Castanhara, que já lançou uma série na Netflix, ou o Ala, que só tá fazendo live hoje em dia. Mas mesmo eles fazendo outras coisas da vida para se manter financeiramente, nunca esqueceram de onde eles saíram. Do próprio YouTube. O canal Nostalgia tá conseguindo voltar por causa do Seja Membro. O Ala tá postando vídeos sem parar também. Tudo bem que a grande maioria da live dele, mas ainda conta. E até o Selbert, que já tinha dito que não gostava dos seus gameplays antigas por causa do seu antigo EU. É, ele não gostava dos seus vídeos antigos por causa da Gritaria e por aí, velho. Mas agora ele está fazendo o seu próprio game. Isso é surreal, cara. Com isso, eu posso dizer que sim, nossos youtubers vão mudar de qualquer jeito. Mesmo você querendo ou não. Mas isso dará duas opções para eles criarem. Um novo conteúdo, não esquecendo como eles chegaram até aqui. Ou poderá largar seu próprio conteúdo e fazer um conteúdo totalmente contrário que você sempre reprovava. Só pelo dinheiro. Pois fim, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E lembrando que isso aqui é só a minha opinião, né? Eu não sou canal de opinião, mas eu estava um pouco vendo isso. Eu queria desabafar, sabe? Eu queria falar sobre isso. Eu queria saber de você. Você também tem essa visão? Você vê algum youtuber tio que mudou pra caraca? Comenta aí embaixo que eu vou querer saber, cara. Tipo, eu estava um pouco indignado, mas às vezes a gente entende essa rapaziada. Às vezes a gente fica triste, mas não, cara. A gente devia levantar e ficar feliz com essa pessoa. Por tanta coisa que ela conquistou, por tanta coisa que aconteceu. Se ela não obedeceu a lei, né? Eu não vou citar ninguém, mas pelo menos... Muito bem. Obrigado por ter vindo até aqui e eu vejo você na próxima, meu telespectador. Falou! Falou!